Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos em desfavor de pessoas que eram investigadas pelo envolvimento em um duplo homicídio no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada em setembro do ano passado, conhecido como 2023, na cidade de Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira está chegando com detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Os dois suspeitos deste crime foram soltos na semana passada, depois de encerrar o prazo da prisão temporária. Mas esta prisão foi convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário de Coronel Fabriciano e eles foram presos novamente. O suspeito de 22 anos foi detido na última segunda-feira no bairro Manuel Domingos e o outro suspeito de 24 anos foi localizado na região do bairro Nossa Senhora da Penha. Eles foram recolhidos e já se encontram no sistema prisional. Eles respondem, Nico, por um duplo homicídio registrado em setembro do ano passado em uma boate em Coronel Fabriciano. Dois homens foram assassinados a tiros dentro do estabelecimento. Além destes dois homens que foram novamente presos, ainda há um terceiro envolvido e um quarto suspeito que ainda está foragido. Nico? Mas será encontrado, né, Gisele? É, com certeza. Beleza?